Olá, muito boa noite e vocês são todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Hoje o mês do mal é marcado mundialmente pelo Dia do Inferneiro, por esse profissional da enfermagem. Durante séculos, profissionais dessa área se destacam na cara que é a tomada da saúde. No Brasil, estamos cerca de 100 mil, pouco mais de 100 mil, 120 mil enfermeiros atuando em áreas bem diferenciadas. O trabalho desse profissional é de assuntos do programa de hoje. Está conosco o enfermeiro assistencial da Unidade de Terapia Intensiva e conselheiro e secretário do Conselho Regional de Internagem, Cláudio Mical de Lopes, e também é responsável pela emergência do Hospital Mãe de Deus e também atua na área de saúde mental deste hospital, a enfermeira Débora Cunha. Muito boa noite e vocês são muito bem-vindos também a vocês ao programa Cidadania. Acho que vamos começar com, Cláudio, a quantidade de classes do Rio Grande do Sul. Quantos enfermeiros, quantos técnicos de enfermagem estão reunidos? Hoje, mais ou menos, no total, a gente tem mais ou menos 120 mil profissionais, até porque é um número que não é um número fixo, porque cada dia tem gente que se descadastra, sai da profissão ou se aposenta, como também tem gente que se forma e pede o registro. Então, não é um número, a gente tem um número fixo, ele não tem uma constante, não é um número variável. Mas nós temos mais ou menos, só enfermeiros, nós temos mais ou menos em torno de 22 mil aqui no Rio Grande do Sul. Qual é a diferença, então, entre o enfermeiro, que atua nessa área, que faz a faculdade de enfermagem, dos outros profissionais que estão também na área da saúde e vinculados à enfermagem? Hoje, a nossa legislação, que é a lei que regulamenta, nós temos ainda quatro profissões que contemplam, então, a equipe de enfermagem, que é o enfermeiro, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem e a parteira, na qual parteira nós não temos aqui no Rio Grande do Sul nenhum registro, mas lá no norte ainda é uma realidade. Aqui no Rio Grande do Sul, nós não possuímos nenhum registro de parteira. Mas, qual é a diferença principal? O enfermeiro é o que faz a graduação, então, nós temos um nível superior a quatro anos de graduação. O técnico de enfermagem, então, faz um curso a nível técnico, com menor complexidade no atendimento, que se dá, normalmente, em torno de uns dois anos. E o auxiliar, nós aqui no Rio Grande do Sul não temos formação de auxiliar desde 1998, mas temos ainda auxiliares escritos e atuando. É o auxiliar que ele tem um curso menor, mais ou menos de um ano, e ele trabalha dentro do hospital, menos no contato com os pacientes críticos, ou seja, por exemplo, numa UTI, o auxiliar, ele não é habilitado a trabalhar, direto com o paciente, nas áreas com menor complexidade. A minha escolha começou, assim como o Claudir falou, eu comecei como auxiliar de enfermagem, alguns anos atrás, e eu achei que não era o suficiente, que eu gostaria de estudar mais. Aí eu fiz o complemento, como técnico, na verdade, eu fui da última turma de formação de auxiliares de enfermagem aqui do Rio Grande do Sul, fiz o técnico em enfermagem, e durante o técnico, eu também achei que eu poderia ir além. Fiz a graduação, daí, né, depois da graduação, acabei fazendo três especializações, alguns cursos de extensão, e hoje estou fazendo o meu trabalho. Sempre, é importante dizer que a área da enfermagem é uma área muito dinâmica, e é preciso que o profissional esteja sempre se habilitando para poder trabalhar. Sim, em vista da nova tecnologia, né, a tecnologia, como um todo no mundo, ela já é um processo dinâmico, e na enfermagem, na área da saúde, mais ainda, as nossas UTIs hoje, elas estão muito complexas, Claudir, pode me ajudar, que ele é da UTI, trabalha numa emergência, mas a emergência também é uma unidade, aonde a gente tem uma tecnologia muito avançada, tão precisa. Hoje, nós temos vários tipos de especializações, em emergência, em UTI, eu também sou especialista em gestão de risco, que é uma área nova, que a enfermagem começa a trabalhar com gestão de risco, com precaução, cuidado ao paciente. Então, é uma gama muito grande de especializações, aonde, principalmente, toda enfermagem, mas o enfermeiro tem que estar muito atento para esse aspecto. Principalmente, a enfermeira, você também reage que também tiver, ocupar seus cargos na área da saúde, assim, ou outras funções, e depois resolver o que é naquela maneira? Não na área da saúde, na verdade, porque eu sou de Nova Brescia, todas as pessoas de Nova Brescia trabalham primeiro em churrascaria. Isso é tradição, já depois eu fui motorista de ônibus, aqui em Porto Alegre, e de motorista de ônibus eu fui direto para a enfermeira, eu não fui nem auxiliar. Sempre me lembro com a gente, eu tenho um milho de pessoas de volta, né? Mas eu não fui nem auxiliar, nem técnico, eu fui direto para a enfermeira, fiz a graduação. E por que ele, por que ele fez? Ah, é uma profissão, assim, claro, eu avaliei também a questão de emprego, mas assim, para ser enfermeiro, para trabalhar na enfermagem, tu tem que gostar. Não existe, assim, tu tem um a mais, eu não saberia te explicar o que é esse a mais, mas tu tem um a mais, assim, para trabalhar na enfermagem, E para a sua gastaria mais eliminada, as pessoas do laço, de ver, e aí tu está pegando as pessoas num momento de fragilidade, está lidando com pessoas com parentes, né? Muitas, em momentos muito difíceis. É, com certeza, assim, para ter uma estrutura para tu trabalhar, até uma vez que teve um técnico que olhou para mim e disse, O enfermeiro, tu não acha que a gente é meio louco? Todo mundo muito mal, a gente está aqui muito bem, a gente vive, a gente janta, a gente faz intervalo e a gente trabalha ao normal de si, não, nós somos diferentes. Porque a gente se prepara para trabalhar, por exemplo, UTI, que são lugares extremamente delicados, porque a gente lida com um constante de óbitos, familiar, é um momento muito difícil, muito duro, então é uma... Tem que ter um preparo. Quanto tempo você trabalha no clima? Eu, desde que eu me formei, eu sempre trabalhei em emergência ou terapia intensiva, eu sempre trabalhei. Então, quando eu me formei em 2006, janeiro de 2006, e até hoje eu trabalho em terapia intensiva e é a minha paixão. Como é que essas semanas de enfermagem, como é que são organizadas essas semanas, o que você quer, assim, o público em geral, por mim, pode estar aberto, né? Você já está passando, para ter alguma festa, conhecer um pouco mais do trabalho? Sim. Ou é somente para os profissionais? Não, a semana da enfermagem, ela vem junto com a história, né? A semana da enfermagem, ela inicia no dia 12 de maio, onde a gente... Que é o dia mundial. No dia mundial do enfermeiro, que se comemora também o aniversário da Flores, que nós tivemos. É a enfermeira nossa, mestre, que foi a primeira enfermeira que é da Inglaterra, então, que se trabalha, vem se desenvolver a enfermagem através da Flores. Será que é o século XIX? Isso, século XIX. E ela se encerra com o dia do técnico e auxiliar de enfermagem, no dia 20, no qual se relembra, então, a morte da Ananeli, que é a enfermeira brasileira, que também tem um grande marco, uma enfermeira que ela foi para a guerra... Na guerra do Paraguai, na qual os dois filhos delas foram convocados e ela solicitou, então, que ela queria ir para ajudar. Então, dali se traz a nossa enfermeira, que se ama. Mas dessa imagem da Ananeli, que se tem, que muitas vezes se menina mesmo, que traz durante o período de guerra, especialmente, né? Essa pessoa, aquele ano quase, e o trabalho de vocês? O que muda? O colégio tem uma distância bem grande. Só para resgatar a questão da semana de enfermagem, nós temos a semana, né? Por exemplo, eu trabalho no Sistema de Saúde Mãe de Deus. Então, nós temos palestras para os profissionais, mas também há palestras onde médicos, enfermeiros, os próprios técnicos dividem esse momento com a comunidade, porque é um momento de interação com a comunidade. Então, algumas palestras são abertas para que possam os nossos próprios pacientes, os familiares que estão, junto com o paciente no quarto, eles podem descer e assistir. É muito interessante. E uma diversa aberta. Isso, é interessante essa integração com a comunidade. E da atuação agora, dessa imagem, dessa estima, que está nele do trabalho, do trabalho de vocês? É, alguns pacientes costumam dizer que são anjos de branco, né? Na verdade, o enfermeiro, o uniforme do enfermeiro, ele é azul marinho, né? A parte de cima, o blazer, enfim. Mas ainda tem essa ideia de que somos anjos, porque realmente a gente está com o paciente nos momentos difíceis. A única profissão que fica 24 horas com o paciente é a enfermagem, né? Então, assim, tem as outras categorias, mas 24 horas quem fica com o paciente é a enfermagem, auxiliando na higiene e conforto, auxiliando no diagnóstico de enfermagem. O enfermeiro faz diagnóstico de enfermagem, faz todo um planejamento do cuidado. Então, existe essa formação e existe esse carinho muito grande. Muitos acabam retornando, trazendo presentes, eles acabam querendo voltar, principalmente na emergência, para mostrar o quanto eles ficaram bem. Olha, eu estou bem, eu parei de fumar, eu melhorei. E isso é muito gratificante. Não, 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 não. É, com certeza, assim, a UTI é um momento de muita dor, né? Então, dificilmente as pessoas têm uma boa lembrança da UTI. As pessoas não ficam, porque tem um lugar que tem muita regra pela necessidade de contaminação, tem a restrição de familiares, e é um momento que aquela pessoa está muito grave, e os familiares estão muito ansiosos. Mas muitos deles voltam a agradecer, e eu acho que isso é a principal recompensa. Enquanto volta, já teve paciente que fez churrasco pra gente, assim, é uma coisa que a gente gosta muito, querido, mas, assim, tu voltar a conversar de, ó, você lembra, eu estava morto, assim, bem-vindo. Pois é, as pessoas têm ideia, elas têm lembranças disso, especialmente na intimidade terapia intensiva, né? Elas têm, elas lembram desse período que tiveram, assim, que foi? Nós tivemos, assim, eu tive uma vivência, assim, que foi, até agora faleceu há pouco tempo, foi o Petraco. Foi o Petraco? Foi o Petraco. Ele foi atendido lá na UTI, ele teve um período muito grave, muito grave. E depois, quando ele melhorou, ele nos convidou, e ele, a esposa dele, nos serviu. Ele queria mostrar pra nós como era essa questão de estar servindo os outros, fazendo o bem pra alguém. Ele disse que nós, além de profissional, a gente estava fazendo o bem. Naquele momento que estavam sozinhos ali, e muito grave, a gente estava ali, ele lembrou, assim, de olhar, tem uns que são mais fortes, outros que são mais fracos, da maneira que tu pega, da maneira que tu pega, porque tu toca... Então, tem algumas pessoas que têm essas lembranças claras. E eles têm essas lembranças, bem claras. Mais graves, né? De muitos, de ter a morte por perto, de ter o retomão, de ter o retomão, de ter o retomão. Lembro. Na UTI, especialmente, alguns pacientes, quando vão lúcido, né, pra UTI, eles acabam dizendo, vem me visitar, né? Eles pedem pra gente visitar. Eu, quando eles vão pro próprio, a unidade de internação, eles dizem, vem me visitar, e a gente acaba, né, às vezes, indo visitar esse paciente, né? E eles ficam muito felizes, muito felizes mesmo. Ah, ela foi a que me recebeu lá na emergência, quando eu cheguei, foi ela. E não é muito gratificante quando tu vê o retorno. Às vezes, quando tu vê um paciente que chega em parada cardíaca, praticamente, né, em óbito, e aí, quando tu vê ele ter alta, isso é uma recompensa que não tem preço. E o que é mais difícil de lidar com um paciente que tá no extremo, às vezes, de dor, ou, como tu falar, assim mesmo, de um familiar, na ansiedade de familiares, por volta? É, às vezes, muitos familiares, principalmente emergência, eu já fiz substituto de emergência, e o problema é quando se tem um familiar, muitas coisas, exemplo, se pegar um paciente baleado. Baleado é o paciente que, normalmente, é um súbito, aquele momento, e, normalmente, eu já peguei, assim, de entrar em porta dentro, e, naquele momento, tem que atender o paciente. Depois, tu entende o nervosismo, depois tu explica, mas tem horas que não dá tempo, tem horas que tem que prestar atenção e atender o paciente. Se não, ele vai, é óbvio, se eu perdo o paciente, não adianta tu explicar pro familiar e perder o paciente. E, às vezes, os familiares têm ansiedade? É, normalmente, assim, mas é esse período, assim, de ansiedade mesmo, assim, principalmente emergência, chegar, quem atende baleado, essas questões, também, na época, que a gente quer... Mas a gente quer saber muito mais ainda da realidade de vocês, das questões de desafios, mercado de trabalho, e tudo mais, daqui a pouquinho. A gente vai lá fazer um breve intervalo, já voltamos. Pois a rotina, cada vez mais dinâmica, ao pouco tempo livre, tem usado muitos consumidores a se compras pela internet. Na época do tempo, o comércio online não estava regulamentado, mas um decreto federal trata bem essa questão, e nós vamos acompanhar agora as dicas de um especialista na reportagem de Mariana Baile. E aí, José? por exemplo, o padre Mellon, que só dois tirantes de autoridade da primeira vez, eles pintam o papo da questão da humanidade, eles acabam de tentar diferenciar a proposta da provarência do meu nome. Exatamente, a resposta do seu gesto de documento vai transcendendo. Esse o gesto deverá ter. Outro é o que é o que é a proposta do livro. Um dos púlpios é o que 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 é. É possível ter que ser uma proposta do que você já conta, e depois compreender o que é certos dias! em qualquer destrutura que você faz. E para quem costuma fazer as contas pela internet, deve ficar atento e verificar se os seus direitos estão sendo respeitados. Em caso de dúvidas ou reclamações, você pode entrar em contato com o PROCON do seu município. E caso a cidade não tenha um órgão de defesa do consumidor, entre em contato diretamente com o PROCON estadual. O site é o www.procon.rs.gov.br e que está no lugar, então, a gente tem o direito do consumidor. Mas, como a gente está falando desde o começo do programa, o mês de maio é marcado mundialmente pelo dia do enfermeiro, pelo profissional da enfermagem. E no programa de hoje, nós estamos falando sobre o trabalho destes profissionais, especialmente aqui na nossa região, aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos recebendo o enfermeiro assistencial de unidade de terapia intensiva e conselheiro secretário do Conselho Regional de Enfermagem, o Claudio Lopes, e também a supervisora de enfermagem da área de saúde mental do Hospital Mãe de Deus, a enfermeira Débora Ful. Agora você tem... Você tem... Eu não sei se eu tinha colocado, mas a Débora também já tinha atuado na área de emergência. Ainda estou. Ainda estou. Mas agora atuou na área de saúde mental. Exato. E de abrir a questão da área, desse trabalho que você faz, de que hoje estou colocando muito, a questão de risco. Por que é tão importante hoje que mais profissionais já vivem a capacitação nessa área? Quando a gente fala de gestão de risco, na verdade, a gente fala de todo o gerenciamento que deve ser feito dentro do hospital. Mas não só do hospital, porque assistência, ela é feita em qualquer lugar onde existe um profissional da área da saúde. Então, é importante que se fale mais sobre isso. Eu acho que é isso que está acontecendo hoje no Brasil. Na verdade, a gestão de risco já é feita há muito tempo. A própria Flores, quando ela separou os doentes dos mais graves, dos menos graves, ela já fez gerenciamento de risco. Então, isso já é feito há muito tempo. Mas agora que está sendo incorporado efetivamente nas instituições de alguns anos para cá, algumas décadas para cá. E quando se fala de erro, na verdade, a gente tem que entender que a gente não está falando só de um erro isolado, e sim de todo um processo. E é importante que se faça isso, né? Que se mateia esse processo e que se gerencipa que esse erro não aconteça. E quando se fala de erro, é porque veio a imprensa, veio a público, né? Esse erro que a gente tem que tomar conta e se deve ficar indo muito e se é discutido muito no conselho. Com certeza, tá? Vai e daí acaba ocorrendo as denúncias e, consequentemente, acaba tendo esses processos éticos. Sim, o profissional que o Guilherme colocou, como é que é o... Café com o Leite. Temos a história de São Paulo de vaselinas, no qual acabou matando. Temos já ácidos, não é? Que, na verdade, nada mais é se tu olhar esse processo, que não é o erro que você faz. Quando você trabalhar, que nem a Débora estava falando, com o gerenciamento de risco, é tu não olhar o problema. Ah, qual é o problema? O problema, exemplo aqui, ah, foi o café com leite. Mas o que combinou? Eu combinou, mas o processo é todo... Qual é o problema da enfermagem? O problema da enfermagem é que nós estamos na última barreira. Depois de nós, é só o paciente. Então, nós estamos na última barreira. É por isso que acaba acarretando muito, às vezes, o erro em cima da enfermagem. Mas que tem ali vários problemas, às vezes, que vem lá da dispensação do medicamento, da forma que ela é rotulada. Nós temos vários medicamentos que, às vezes, não é observado, que o fabricante faz dois medicamentos iguais. que se usa em emergência. Então, tu é... Não é uma questão de emergência. Tu tem que ficar olhando o rótulo. É muito complicado. Então, muitos funcionais atuais estão se capacitando nessa área em função também dessa questão. Sim. Os hospitais, hoje em dia, eles estão... O próprio hospital, ele está, né, tomando essa direção. Um exemplo simples, por exemplo, que o Claudir havia falado das medicações. Se nós pegarmos uma ampola de cloreto de potássio e de água destilada e ela for virada... O rótulo, ele é quase igual. Quando ele é virado... Que medo! Quando ele é virado, ele é igual. Então, na correria, tu fazer 10 ml de água destilada endovenosa num paciente, não vai ter problemas. Mas se tu fizer 10 ml de cloreto de potássio, provavelmente, tu vai ter uma parada cardíaca. Então, o que que se faz, né? O que que se tem feito, por exemplo, com uma experiência que nós vivemos? Todas as ampolas de cloreto de potássio, frascopola, ele é rotulado de cor preta e assim mesmo tem tudo uma dupla checagem. Para quando o profissional pegar essa medicação, ele tem que checar junto com o outro profissional e ainda ela vem numa embalagem diferente para que ele tenha atenção do que ele está fazendo, fora a gama de treinamentos que é feito. Qual é o tempo de estudo de um técnico de enfermagem? O profissional são 4 anos, né? O enfermeiro, 4 anos. O técnico, normalmente, 2 anos. 2 anos. 2 anos. E todos esses conteúdos são de escritura? Essa parte de gerenciamento de risco agora, né? Tem sido cada vez mais presente, então, tanto nos cursos técnicos, quanto no curso de formação também, de graduação. A própria semana de enfermagem aqui do nosso estado tem tido esse tema como um tema central para a semana de enfermagem. Eu palestrei também em vários lugares e isso tem sido abordado. E mediante a política nacional também, que foi, nós tivemos uma consulta pública até uns 15 dias atrás, como vai ser uma política nacional, eu acredito que agora todas as instituições vão se direcionar para isso, tanto as de assistência quanto as de educação. Sinto quanto, está se falando, que está fazendo esse assunto agora, a questão de gestão de risco, se fala também na questão de controle de infecções. Como é que entra o profissional da área de você no debate desse assunto, que é um assunto bem sério, né? Principalmente na unidade hospitalar, de perícia. É, é um assunto bem sério e nós estamos o tempo todo junto com a questão do controle de infecção. Todo hospital tem enfermeiros responsáveis pelo controle de infecção e nós também nós trabalhamos com toda a questão de educação continuada, questão da lavagem das mãos, que é muito importante. A forma que se lava a mão, porque... Tem bastante, tem bastante, depende de hospital para hospital, que se busca por indicadores, que trabalha isso muito bem. E quando se trata, não é isso aqui em Porto Alegre, eu estou falando muito em Porto Alegre, mas é tudo o Estado. É tudo o Estado. O Conselho atua em todo o Estado, com hospitais, com outras experiências em nossa cidade. É, agora... É que eu vou te interromper. Não, precisa. Nessa semana, nós trabalhamos o Estado inteiro. Nessa semana de enfermagem, que acaba se tendendo um pouco para o mês, nós temos mais ou menos umas 60 participações em palestras. Inclusive, tem observado, como a Débora disse, que a maioria delas trabalha gerenciamento de risco. Então, se pergunta muito como nós somos o órgão legislador, questão de legislação, ética e gerenciamento de risco, que, por exemplo, trabalha, nós não trabalhamos somente a punição, nós temos que trabalhar a educação. Por que que aconteceu outra vez? Porque, consequentemente, ao longo do que eu estava falando no começo, nós estamos um pouco já adiante da floresta, que eram aqueles anjos de branco, falando, fazendo caridade. Não, nós somos profissionais, temos toda uma legislação, na qual a gente responde. Inclusive, para reparar danos, isso já teve pessoas que foram condenadas a reparar o dano. Então, a gente tem que trabalhar o gerenciamento de risco, porque o nosso erro custa uma vida, muitas vezes. E quanto a capacitação, por exemplo, hoje, a gente volta lá no estado dos anjos de branco, mas a questão hoje de ligar com equipamentos extremamente sofisticados, também é uma área de respeito? Todos os equipamentos que são instalados no hospital primeiro, eles passam por todo, né, uma auditoria, e geralmente a fábrica, o representante, ele vem aplicar o treinamento e multiplicar. Então, antes de que qualquer equipamento esteja colocado em prática, todos têm que ser capacitados. E dar uma área de equipamento, e dar com os equipamentos. E a gente quer sempre um trabalho, uma capacitação, voltando, usando a palavra, mas é mais... É, porque, por exemplo, dentro do mal-teito, trabalha, às vezes, com quatro, cinco marcas diferentes. Então, por isso que é tudo muito dinâmico, tu precisa trabalhar, tu precisa estar muito atento, tu precisa estudar. Além de toda a questão da saúde, tem os equipamentos da maneira que tu lida também, porque a tecnologia, hoje, qualquer um acompanha muito dinâmico. Qual é a carga horária definida? Hoje, ainda, ainda nós não temos uma carga horária definida. A maioria dos hospitais trabalha com uma carga horária de seis horas. Mas temos um projeto de lei aí, que faz desde 2000 uma grande luta, para que seja passada para as 30 horas semanais, mas aí dependemos de... Então, horas, mas a carga diária seria continuaria de seis, e não muitas vezes... O técnico de enfermagem é que faz 12 horas? Não, quem trabalha de noite, hoje, normalmente faz 12 por 36. E quem trabalha de dia, daí trabalha, normalmente, seis horas... Diariamente. Diariamente, mas aí tem que trabalhar sábado e domingo. Mas, no caso de vocês, que têm um carro em mastestria, trabalham mais. Acabam trabalhando mais. E, às vezes, acabam levando serviço, mesmo. Acabam trabalhando em casa, também. Mas é gratificante. É, se contando de conselho, é bem mais a dúvida. E, claro, que o preparo é o hospital, mas você sente tudo que é gratificante, não é? E que continua, se o Claudio continua com os... Não, gente, ele falou aqui que no início ele trabalha dentro de churrascaria, mas continua ainda aproveitando o churrasco para os pais, que ele, felizmente, nos faz 100 quilos em volta à saúde. Gente, alguma coisinha mais que vocês queiram dizer assim em minutinho? Não, acho que é importante falar bastante dos treinamentos, das capacitações, né? Os hospitais, um dos indicadores é as horas treinamento. Então, muito trabalho, cada um tem a sua meta. E é importante esse indicador, porque ele mostra o quanto foi qualificado os profissionais naquele mês. É um indicador que mostra a qualidade da assistência, também. E o conselho também... É, na verdade, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E dizer que o conselho parabeniza todos os profissionais nessa semana de enfermagem, e dizer que o conselho está de portas abertas, que nós temos o nosso... E todos os mesmos, e todos os mesmos, todo ano. Tá bom, muito obrigada mais uma vez, uma boa noite até mais pra lá. Obrigada. Obrigada a você pela sua companhia.